Sabadá Eu tiro onda E nessas ondas Eu vou deslizar Sabadá 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 E na praia eu vou curtir o sol E na praia eu vou curtir o sol Viu dental, coisital e frescobol Frescobol O lindo bronzeado da menina Um olhar tão profundo me fascina Um andar provocante e sensual Peço duas cervejas só pra refrescar Refrescar Um acerto pra noite A gente se encontrar Se encontrar Vou curtir o perequê no Malegal Ela gosta de tudo é liberal No fim da madrugada A gente vai se amar Domingo é dia Oh! De alegria Pego uma prancha Pego uma prancha Vou pro Guarujá Vou pro Guarujá Cortando ondas Eu... Eu tiro onda E nessas ondas Eu vou deslizar E na praia eu vou curtir o sol E na praia eu vou curtir o sol Viu dental, coisital e frescobol 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 O lindo bronzeado da menina Um olhar tão profundo me fascina Vão andar provocante e sensual Peço duas cervejas só pra refrescar Refrescar Um acerto pra noite A gente se encontrar Se encontrar Vou curtir o perequê no Malegal Ela gosta de tudo é liberal No fim da madrugada A gente vai se amar Domingo é dia Oh! De alegria Pego uma prancha Vou pro Guarujá Vou pro Guarujá Cortando ondas Eu... Eu tiro onda E nessas ondas Eu vou deslizar Sa-sa-sa-ba-ra-ba-zap Sa-ba-da-ba-da Sa-sa-sa-ba-ra-ba-da Sa-ba-da-ba-da Sa-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba